Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos, hoje eu vou pintar o Snoopy, né? O Snoopy deitado na casinha. Vou fazer em aquarela, valeu? Estou usando o papel próprio para pintura em aquarela, um lápis, fizemos uma régua ali, uma borracha e comecei a desenhar. Só que quando eu liguei a câmera não percebi que estava pegando o sol em cima da minha mesa de desenho. Eu não percebi que tinha ficado muito claro e ficou assim, do jeito que vocês estão vendo. Ficou bem claro, quase não dá pra ver. Mas beleza, como eu vou fazer rápido, um speed, né? Já desenhei aqui, já desenhei o Snoopy ali deitado em cima da casinha. Agora vou começar a pintar aqui, faltou só o olho e o nariz dele ali. Beleza, agora vocês vão começar a entender. Eu vou usar, galera, esse pincel aqui, né? O Aquabrux, que a Pentel me enviou. O Aquabrux é um extraordinário pincel com recipiente para água. É ideal para complementar, né? Trabalho em aquarela, lápis aquareláveis. Quando você aperta ele suavemente, ele escorre uma água para a ponta, né? Aí dá para misturar legal, a cor se mistura facilmente. É disponível em ponta fina, média, grossa e chanfrada, né? Esse que eu estou usando é o chanfrado. É muito legal mesmo, ó. Olha lá, eu nem coloquei a tinta no recipiente, né? Eu já fui, já sujei a pontinha do Aquabrux ali, ó, e fui passando. Note que eu nem uso água. Agora já secou, ó, já secou essa parte. Agora eu vou usar de novo, ó. Só que aqui eu não vou apertar muito para não escorrer muita água, né? Usei ali um dourado na colherinha dele e aqui, ó, suavemente eu estou usando um prata, um prata bem, bem, bem fraquinho, né? Para ele ficar um pouquinho cinza. Eu não quis usar o cinza, eu quis usar um prata. Ficou bem legal, né? Agora, ó, vou usar essa tinta. A tinta também é da Pentel, né? A Pentel que nos enviou. Aqui, ó, vou pintar de preto a orelha. Depois vocês vão começar a entender melhor o desenho, né? Ficou muito legal o desenho. Eu fico com a pena ele ter ficado muito claro, né? O vídeo. Mas como eu falei com vocês, eu ainda estou aprendendo a mexer na câmera nova, né? Mas é legal. Ficou bem legal, ó. Alguma, alguma, quando eu fechei, depois eu fecho a cortina, né? Depois que eu fechei a cortina, o vídeo ficou melhor. Mas olha só, aqui agora com o azul, eu comecei a usar um azul escuro. Depois eu, eu clareei, eu coloquei um pouquinho de água, de branco, né? Com água, misturei com água, né? Para ele ficar bem clarinho. Algumas partes eu deixei escuro, com azul escuro. Depois de pronto, como eu postar as fotos aqui, ó, vocês vão entender e vão ver melhor como ficou. Beleza, ele todo seco. Agora, ó, agora vai melhorar, quer ver? Eu vou com essa canetinha, com a canetinha, aquela canetinha que eu sempre contorno meus desenhos. Vou dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor. Vou fechar, nessa parte aí eu fecho a cortina e dei um zoom. Olha como ficou, tá vendo? Agora sim, agora a filmagem ficou maneira. Então, galera, ó, onde eu passei o lápis, ó, aqui eu vou fazer o telhadinho, né? O telhadinho da casa do Snoopy, é de madeira. Então, eu vim fazendo com essa canetinha nanquim, essa que eu sempre contorno meus desenhos, né? Fica bem legal, ó lá. Depois de seco, é lógico. Tem que deixar secar bem, né? Porque a gente, como a gente usa muita água, ele vai ficar muito, ele custa para secar, ele custa secar. Mas depois que seca, dá para fazer legal. Olha que maneiro, muito show, né? Então, galera, eu quero ver aí todo mundo dando like, né? Todo mundo deixando comentário, o que vocês acharam. Depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando, né? Explicando melhor como usar esse material, onde vocês acham esse material, valeu? Então, é isso aí, ó. Então, tá bom. Eu quero ver a galera aí, é, deixar o like aí, né? O desafio. O like aí, eu quero ver quem consegue dar um like nesse desenho com o nariz. Ontem eu fui dar um like com o nariz, eu tive que apertar quatro vezes para conseguir dar um like. É mole, eu tenho um narizão. Mas é isso aí, galera. Olha como ficou maneiro. Agora eu vou assinar o desenho, ó. Meu nome é Pado Abastos. Já está todo seco, todo pronto. Olha como ficou massa nosso desenho. É isso aí, galera. Olha só que legal. Nas fotos, né? Ele ficou bem melhor do que a filmagem. Então é isso aí. Deixa teu like, né? Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais. Mostra para todo mundo. Valeu, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Obrigado.